E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, comente aqui embaixo e deixe um curtir, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre quem tem vergonha de gravar vídeo. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeo, tá? Então, assim galera, é necessário você começar. Como é que você pode gravar vídeo no começo? Se você tem vergonha de gravar você, comece gravando ambientes, as ruas, faça alguma tipo, coloque voz em cima de fotos, que você vai se acostumando primeiramente com a sua voz. No começo é estranho mesmo, você acha bem estranho. Eu até agora falo, help, você ainda não me acostumei. Mas você vai pegando o hábito de gravar, vai pegando e isso vai te deixando mais à vontade. Então, como que eu comecei gravando? No começo eu gravava apenas a paisagem, rua, esses locais, tá? Então, com o tempo, aí com o tempo eu comecei a já virar a câmera pra mim e comecei a gravar pra mim, a fazer imagem dentro do carro e tal. Então, é isso, é legal. Então, a dica que eu dou pra você que tá começando agora, que tem vergonha de filmar, tem vergonha de aparecer na câmera, não comece filmando você. Comece filmando, tipo, sai a passear, filma a rua, mas já comece aí falando. Vai treinando as suas falas, escreva no papel o que você vai falar, sobre o que você tá falando. E você não estando filmando você, você consegue ler aquele papel e automaticamente você vai até falar melhor. Quando você consegue ler, você fala melhor. Eu, aqui no canal, eu não tô editando vídeo, eu meio que gravo meio que diretão, assim. Às vezes eu só faço uns cortes e já gravo meio direto. A hora que eu tiver com o notebook, daí eu vou editar, o vídeo vai ficar melhor. Porque eu descobri que as pessoas que gravam vídeos no YouTube, elas gravam aí meia hora, 40 minutos de conteúdo. E depois elas vão editando o que? Cortando o conteúdo e colocando as partes. Por isso que o vídeo fica dinâmico. Então, isso é uma dica aí também pra você. Eu ainda não estou fazendo isso, mas mais pra frente eu quero fazer. Então, as pessoas, elas gravam bastante, gravam bastante, depois elas pegam o notebook e vai fazendo a edição do vídeo. Eu não consigo fazer pelo meu celular, porque o celular ainda não é bom, é um celular meia boca aí, tá? Tô gravando aqui, ó, achei uma parede branca aqui. Eu tenho que só enquadrar pra cá, dar uma arrumada nessa geladeira pra lá, porque daí fica legal. Isso que eu peguei uma dica no YouTube também. Você gravar numa parede branca da sua casa. Então, pessoal, se você, você que tá assistindo aí, que tá vendo esse vídeo, se você tem vergonha, comece gravando assim. A dica que eu deixo qualquer, que você pegue o seu celular, comece a gravar paisagem, comece a colocar a sua voz no fundo. É, porque o vídeo também, só o vídeo sem voz, não tem graça, sem o áudio não tem graça. Então, você começa a gravar, vai sair na rua, sei lá, foi num parque, começa a gravar o parque, e fala, ó, hoje estamos aqui no parque, tal, 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 tal. Monta um texto primeiro, e aí você coloca em cima do vídeo. Aí, com o tempo, você vai se acostumando com a sua voz. Comece a fazer umas filmagens de você, do seu rosto, aos poucos. Você, você vai se acostumando, porque acredite, você vai, você vai se acostumar, com o tempo você se acostuma. É, eu também, no começo, não gostava de filmar, não gostava de, de, nem de escutar a minha voz, porque é estranho quando você escuta a sua voz no, 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 no telefone, né, no celular, no caso. Mas depois você vai se acostumando, vai se adaptando, eu acredito que os inscritos também, com o tempo, vai se acostumando com você, com o jeito que você fala, com a sua voz, sabe? Então, isso é uma conjunção de coisas que vai acontecer, beleza, galera? Então, seria interessante você fazer isso. A dica é, não precisa gravar você, começa a fazer gravações. Porque como o YouTube fala, pra você conseguir inscritos, você tem que gravar, 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 muito vídeo, muito vídeo. Eu tava gravando dois vídeos por dia, agora eu diminuí um pouco, eu tô gravando um vídeo por dia. Todo dia eu tô subindo vídeo aqui no canal, às 18h30. Você pode acompanhar no canal, que todo dia vai ter vídeo, às 18h30. Porque eu tô meio ocupado com os negócios da loja, e tem mais as contas, coisas particulares que tem que fazer. Então, eu tô meio que conciliando. Então, acho que é isso aí, galera. A dica que eu vou deixar hoje, pra você que tem vergonha de gravar vídeo, de aparecer no vídeo, começa a fazer isso, começa a gravar mais paisagens, a rua, faz uns vídeos mais, um vídeo mais em movimento, no caso. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém, alguém que tá indeciso, que não tá pensando em gravar vídeo, mas tem vergonha. Porque a intenção desse canal é sempre ajudar alguém, desse meu jeito, mas sempre tá ajudando você que tá aí do outro lado, tá? Sem muita mimimi, muito não sei o que é, meio no jeito assim mesmo. Estilo bruto sistemático, tá? Então, é nesse sistema, mas espero que tenha incentivado você a continuar gravando, a continuar fazendo os seus vídeos. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, aí já dá um joinha pra nós nesse vídeo aí. Comente aqui embaixo, aqui, ó. O que você tá fazendo pra gravar os seus vídeos. E qual que é a sua meta com o YouTube. Qual é a sua meta? O que você tá esperando pro ano que vem no YouTube? Eu já falo que a minha meta é mil inscritos, então, essa é a minha meta. Quando eu bater a minha meta, nós vamos comemorar junto aqui no YouTube. Beleza? Então, galera, tamo junto aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho